O Lee ta usando esses caras como infiltrados O Lee ta usando esses caras O Lee ta usando esses caras Alguém tava com pressa Se feriu Eu to bem Mas você tem que achar o senhor Stendish rápido Aqueles caras mascarados sequestraram ele Ou forçaram a subir Ele mora na cobertura Tá bom, espera aí Que bom que você tá aqui Eu não acho meu carro Eu julgava que tinha parado nesse andar Ele mora na cobertura Ele mora na cobertura Ele mora na cobertura Jair Ele mora na cobertura Vamos lá. Abre aca! Abre aca! Abre aca! Abre aca! Ele está saufando! Cuidado ele! Suí! Espera, vocês trabalham aqui também? Esse prego leva muito a sério o estacionamento. Boa luta! 10 pelo esforço! Elevador não vai rolar, eles sabem que eu estou aqui. Mas talvez dê para subir pelo vão do elevador. Deve dar para chegar até a cobertura por aqui. Se eu chegar mais perto, posso acabar com ele. Deve dar uma cura de água. E aí? Ele vai me ajudar. Ele vai me ajudar. Eu ainda não percebi, eu vou continuar. Beleza. Quase lá. Melhor ficar fora da luz. Beleza. Percebida. Não tem o trem. Ele deve ter cuidado. O que está acontecendo? Ele está em quando? Com calma. Prédio alto. Bombas de fogo? Sério? Bombas de fogo? Ah, bambam. O estender está ali. Pronto. E agora? Coloca a sua senha.